Fique atento, toda vez que aparecer o cronômetro na tela, ele indicará o momento exato onde estamos na música. Não se esqueça de baixar o PDF, pois esse material o ajudará bastante a acompanhar a aula. Além disso, não deixe de assistir o vídeo sobre cifragem numérica. E boa aula! Antes de mais nada, se você estiver no YouTube, você pode nos ajudar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E se estiver no Instagram, segue lá em Agostins Music. Se você gosta do meu trabalho e quiser ajudar a manter esse canal, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Muito obrigado! Começamos aqui com a introdução da música com Ré menor. O dedo indicador no 11, o 2 no 32 e o dedo 3 no 23. Se você não entendeu o que eu falei de números, vou deixar aqui embaixo o PDF e um vídeo para te ensinar o que é cifragem numérica, tá bom? É um jeito bem simples de ler a música. 11, 32 e 23. Não esquecendo que isso aqui é uma versão acústica, tá? Da música. Então vamos lá. Batida. Desce, desce, sobe, sobe e desce. Ré menor. Aqui o Fá com sétima maior. Que é o 21, 32 e 43. Com a primeira corda solta, tá? Logo depois você faz o Si bemol, que é a pestana da primeira casa. Usando os três dedinhos aqui no formato de Lá. 43, 33 e 23, ó. E depois o Sol. 52, 63, 23 e 13. Ficou assim a introdução. Aqui no canto a gente vai repetir a introdução. Mesma coisa, mesma batida, mas quatro vezes, tá? Mesmo formato. Aqui no refrão, começamos com Si menor. Pestana na segunda casa. Dedo 2 no 23. Dedo 3 no 44. E dedo 4 no 34. Tom. Ré. Sol. Fá sustenido menor. Pestana na segunda casa, pegando todas as cordas. Dedo aqui no 54 e no 44. Essa batida aqui é a batida mais simples, né? Mas ao vivo ele faz assim, ó. Aí você tem que respirar com a mão, ó. Acabou o refrão? Duas vezes, volta pra introdução. No final da música, é só repetir o refrão direto, ó. E por aí vai. Espero que tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí